Aleluia, glória, aleluia Fico aqui, meu Deus Cumpra o meu Deus, meu Deus Deixe sua voz de alegria e canta A grande alegria da vida A grande alegria da vida O tempo acordou a minha vida Eu sinto aqui, meu Deus Deixe sua voz de um sabor Sangue e água tem ação A grande alegria da vida Ponte de água desculpa O bom da vida tem surgido O bom da vida tem surgido Dobre, um servo Em o tempo agilson Ponte de água cheia Nos casados da vida O bom da vida tem surgido A dor de banca Com a vida tem surgiu Desde quem tem largaria da vida Lurea atleta livre a perfeição Ele tem surgido A grande alegria da vida Agora eu sinto aqui O Deus que é ressurreição O Deus que é ressurreição O Deus que é ressurreição Ele é o Cristo do Senhor Nosso amado Ele é o Senhor Nosso Deus é o Senhor O Deus que é ressurreição Nosso amado Ele é o Senhor Amém. 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 Amém.